Bom gente, vamos para o nosso passo a passo de hoje. Eu vou estar utilizando aqui com vocês o barbante número 6, fita métrica, né? Uma agulha ou mais fininha ou agulha de tapeçaria para fazer os arremates. Eu vou utilizar aqui a agulha número 4 e uma tesourinha para fazer o corte dos barbantes. Sempre lembrando que você pode utilizar fio cor e marca da sua preferência, buscando trabalhar com agulha compatível, tá bom? Então vamos lá, começar o nosso passo a passo. Com a cor preto, eu vou fazer uma laçadinha e vou fazer 80 centímetros de correntinha, que vão dar exatamente 126 correntes. O nosso trabalho é múltiplo de 9, então você vai fazendo de 9 em 9 até alcançar o tamanho desejado. Então aqui eu vou ficar com 14 motivos de 7 pontos altos, tá gente? Agora nós vamos começar a fazer aqui 1, 2, 3, 4 e 5. 5 correntinhas a mais das 126, tá gente? Então eu vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, na quarta correntinha eu já vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto. E esse realmente é o meu primeiro ponto alto da carreira, tá? E assim eu vou fazer ponto alto para cada correntinha de base até o final da carreira e eu já volto aí com vocês. Nós vamos ficar então nessa carreira com 128 pontos altos, tá bom? Já sigo fazendo aí ponto alto em cima de ponto alto e vou ficar com 128 pontos altos, tá bom? Então eu vou fazer e já volto. Bom, então eu vou chegando aqui no final da minha carreira com o meu ponto de número 128, tá gente? Lembrando que eu fiz 126 correntinhas e mais 5, tá bom? E voltei na correntinha número 4 com ponto alto até aqui o final, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou fazer aqui 3 correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo. Então, da mesma forma que eu comecei aqui com 3 pontos de correntinha, eu finalizo com 3 correntinhas também. Fecho aqui com ponto baixíssimo e eu vou caminhar por duas vezes, né? Porque aqui eu já fiz um ponto baixíssimo, eu venho e faço mais um baixíssimo e mais um baixíssimo. Então, faço 3 correntinhas e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto por 6 vezes. Aí eu vou ficar com um grupinho de 7 pontos altos. 2 correntinhas, eu pulo 2 pontos de base, no próximo eu faço 1 ponto alto. E aqui eu já vou fazer o meu grupinho de 7 pontos altos completo, né? 2 correntinhas, eu pulo 1, 2, no próximo eu vou fazer novamente aqui um grupinho de 7 pontos altos. Dessa forma eu vou fazer até o final da carreira e volto com vocês pra gente fazer a primeira voltinha do nosso trabalho. Eu vou fazer até aqui. Vai ter que me sobrar 2 pontos altos e as 3 correntinhas. Eu volto aqui, tá bom? Faltando 2 pontos altos, eu volto. Então, vamos lá? Grupinho de 7 pontos altos, eu pulo 2 correntinhas de base, faço 2 aqui em cima e sigo fazendo aí os meus grupinhos. Eu vou fazer e já volto aí com vocês. Pronto, fiz aqui os meus 14 grupinhos de 7 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Então, fica aqui, ó, 2 pontos altos sobrando. Eu vou fazer aqui 2 correntes, venho aqui dentro, pulo aqui os 2 pontos altos, eu venho aqui dentro dessa argolinha e faço 1 ponto alto. Faço 1 correntinha e novamente na argolinha eu faço outro ponto alto. Correntinha e novamente ponto alto. Assim eu vou fazer até completar 6 pontos altos separados por 1 correntinha. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 correntinhas. Eu vou pular o primeiro, o segundo, o terceiro, eu já faço aqui o meu ponto alto e vou continuar com os meus 7 pontos altos aqui, os meus grupinhos de 7 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, eu vou fazer a outra lateral, né, da minha passadeira dessa forma, tá? 6 e 7. Sempre lembrando, tá, gente, que quando a gente faz a voltinha do tapete, o outro lado é a repetição da primeira lateral que a gente já fez, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Grupinho de 7 pontos altos, 2 correntinhas. Pulo 2 no próximo ponto alto. Então, assim eu vou fazendo a carreira toda, tá? Quando chegar aqui na outra curvinha, eu volto pra gente finalizar do mesmo jeitinho que a gente fez aqui. Então, eu vou lá fazer e já volto aí com vocês. Pronto, fiz aqui a outra lateral do meu tapete. A gente chega aqui na outra argolinha, ó, tá vendo? Sobe aqui os 2 pontos, aí tem a argolinha de 3, eu vou fazer primeiro aqui 2 correntinhas. E dentro dessa argolinha, eu vou fazer a repetição de 6 pontos altos separados por 1 correntinha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sempre separando aí com 1 correntinha. Faço 2 correntinhas, venho na terceira das 3 e fecho aqui com baixíssimo. Então, eu fiz aí essa carreira. Vamos fazer novamente mais uma igualzinho aqui nas laterais. Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas e eu vou repetir ponto alto em cima de ponto alto. 2 correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto. Todo o tempo assim. Então, aqui nas laterais da nossa passadeira, a gente vai fazer só repetição, tá? Aí, eu vou fazer até o final aí da primeira voltinha e eu volto pra gente fazer uma outra parte, tá? Desse jeitinho aqui. Só repetição, gente. Aonde tem ponto alto, ponto alto. Onde tem correntinha, correntinha. E a gente vai fazendo dessa forma até chegar aqui nessa voltinha. Aqui nós vamos repetir, mas a gente já vai repetir com aumento, tá? E com diferença aí de uma correntinha. Então, vamos lá? Eu vou fazer a repetição e já volto. Pronto. Repeti aqui a lateral. Ponto alto em cima de ponto alto. Pronto alto, separado por duas correntinhas. Chego aqui. Vou repetir as duas correntinhas e venho aqui, ó. No primeiro ponto alto. No mesmo lugar, eu faço outro ponto alto. Faço agora duas correntinhas. E a partir dessa carreira, vai ser sempre assim. Separado por duas correntinhas. Só a primeira que a gente começa com uma correntinha. Então, eu venho aqui, ó. No próximo ponto e vou fazer aqui em um ponto e dois pontos no mesmo lugar. Duas correntinhas. Venho no próximo ponto e faço meus dois pontos altos. Então, eu vou fazer assim até completar os meus seis grupinhos. Dois pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos, duas correntinhas. Chegamos aqui na lateral. E vou repetir novamente aqui a lateral de sete pontos altos, separados por duas correntinhas. Não vou precisar mostrar, porque é só repetição em cima de repetição. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Pulo as duas de base. E faço novamente um grupinho de sete pontos altos. Então, na próxima carreira, a gente vai fazer em verde dois. Nós vamos fazer três. Na próxima, quatro. Depois, cinco. Depois, seis. Depois, sete. Enfim. Quantas carreiras for necessário a fazer. Mas, aqui na lateral, vai mudar. Tá? Então, por isso, eu vou fazer aí a minha repetição. Quando eu tiver aqui no finalzinho, eu vou repetir aqui os meus grupinhos de dois pontos altos em cada ponto alto de base, separado por duas correntinhas. Vou fechar com duas correntinhas, um ponto baixíssimo, e a gente começa uma próxima carreira. Tá certo? Então, eu vou fazer e já volto aí com vocês. Pronto, gente. Finalizei aqui essa carreira e já fiz aqui, ó, o aumento da curva do meu tapete, tá? Fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, separado por duas correntinhas. Já fiz aqui as minhas duas correntinhas finais e vou aqui, ó, na terceira correntinha das três do início e fecho com baixíssimo. Em três correntinhas. Mais duas. Duas correntinhas, pulo dois no próximo, um ponto alto. Agora, aqui no espaço, entre um grupinho e outro, eu vou colocar dois pontos altos. Um. E dois. No primeiro bloquinho dos sete, eu vou colocar um ponto alto. No primeiro ponto do bloquinho, desculpa. Vai ficando assim, ó. Faço duas correntinhas e venho de novo aqui, ó, pulando dois no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, eu pulo dois, um, dois, no próximo, um ponto alto. No bloquinho, eu vou fazer um ponto e dois pontos altos. No próximo bloquinho, no primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Então, essa vai ser a nossa repetição. Aonde tem ponto alto, eu vou fazer três pontos altos separados por duas correntinhas, pulando dois de base. E aonde tem o espaço, eu vou fazer dois pontos altos, que aqui vai formar um quadradinho, quando eu finalizo aqui esse ponto e quando eu começo esse ponto aqui nesse grupo. Tá bom? Então, vai ser assim a nossa repetição. Todo tempo assim, essa lateral do nosso tapete. Do outro lado, vai ser do mesmo jeito. Tá? E na curvinha, que eu já mostrei pra vocês aqui, em vez de dois, agora vão ser três. Eu vou fazer um ponto alto e no último, eu faço dois. Duas correntinhas, eu faço um ponto alto, no último, eu faço dois pontos altos. E assim, eu vou ficar com três pontos altos nessa carreira. Então, essa vai ser a repetição todo o tempo assim, de um lado e de outro, tá? Então, assim, pra ficar mais exato, aqui tem sete pontos. Eu deixo um ponto alto no início, um ponto alto no final e um no meio. Simples assim, ó. Tá? Aí, eu coloco duas correntinhas de separação e fica mais fácil pra vocês fazerem aí a repetição, né? Ó. E aqui no espaço, eu coloco dois. E aí, eu faço novamente um ponto no início, duas correntinhas, pulo dois, no meio eu ponho um ponto alto, duas correntinhas, pulo dois no próximo ponto alto. Então, eu vou repetir desse jeito a carreira toda, tá? Eu voltei, tá? Antes de finalizar, pra fazer com vocês a voltinha aqui, no caso aqui, eu já fiz de um lado, tá, gente? Eu sei que é difícil de ver aí na cor preto, tá, gente? Mas não tem mistério e segredo. É só acompanhar aí o passo a passo que você vai fazer na cor da sua preferência, vai ficar tudo ok. Se de repente você achar dificuldade, eu volto fazendo uma base numa cor mais clara, tá bom? Menorzinho, só pra você tirar aí toda a dúvida. Então, vamos lá. Eu finalizei aqui, ó. Eu repeti aqui, né? Esse lado. Fiz a curvinha aumentando aqui um pontinho a cada grupinho. Aí, eu faço aqui a repetição nessa lateral. Finalizando aqui, ó. Com um ponto alto. Finalizando essa repetição aqui, ó. Do ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Aqui, ó, não vou fazer ponto, tá, gente? É duas correntinhas sempre, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Pra ficar assim, ó. Desse jeitinho aqui. Então, sempre vai ter essas duas correntinhas antes do início aqui da nossa curva, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho dois pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto em cima de ponto alto. No próximo, eu vou fazer dois. Porque aqui já vai ficar o meu aumento, tá? Então, é... Pra desencargo de consciência, né? Eu vim trazer pra vocês aqui essa parte. Que já foi feita ali no início. Então, aqui eu fico com três. Coloco duas correntes. E venho novamente aqui, ó. No grupinho. Faço o primeiro ponto alto. Tu no segundo, eu já vou fazer o aumento. Colocando dois pontos no mesmo lugar. Ó. Duas correntinhas e vou repetir. Todos os meus grupinhos dessa forma. Então, aqui não tem mais segredo e mistério. Quando chegar nessa curvinha, você sempre vai colocar ponto alto em cima de ponto alto. E no último, você faz o aumento. No caso, na próxima carreira, nós vamos ficar agora com quatro, tá? Estamos terminando aqui com três pontos. E na próxima, a gente já vai fazer com quatro. E na próxima, com cinco. E na próxima, com seis. E assim, sucessivamente, até alcançar a quantidade de carreiras necessária que você preferir aí pro tamanho do seu tapete. Pronto. Chego aqui no final com duas correntinhas, eu venho. Tem cinco correntes aqui, eu venho na terceira, ó. Um, dois e três. Que é a altura do nosso ponto. As duas é a correntinha de separação, tá? Então, eu fecho aqui com um baixíssimo. Pronto. Agora, nós vamos subir novamente cinco correntinhas. Sendo uma, duas, três. Que é a altura do nosso ponto. Uma, duas de separação. Eu venho aqui, ó. No ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas. E eu vou repetir ponto alto em cima de ponto alto. Aqui também não tem mais mistério e segredo. Porque vai ser repetição de tudo que a gente fez aí na carreira anterior. Dessa forma. Duas correntinhas. Eu repito aqui o ponto alto em cima de ponto alto. Aqui só é repetição, gente. Duas correntinhas. E repito aqui quatro pontos altos novamente. Então, aqui não tem mais segredo e mistério. É só repetir. Tudo que você fez na carreira anterior, você vai repetir. Tanto nas laterais, quanto na curvinha do nosso tapete. Da nossa passadinha, tá bom? Então, assim, gente. Eu vou fazer essa carreira. E vou repetir mais duas. Porém, eu vou repetir essas duas primeiras aqui, ó. Do quadradinho de sete pontos altos, tá? Então, quando eu finalizar essa carreira, eu vou subir três correntinhas aqui. Vou colocar ponto alto nas duas correntinhas. Aqui um ponto alto, dois pontos altos nas correntinhas. E aqui um ponto alto. Duas correntinhas e ponto alto. Eu vou repetir essa parte aqui, ó. Tá? Eu vou repetir essas duas carreiras novamente aqui em cima. Se você tiver dificuldade, você vai voltar na segunda carreira. Lembrando que sempre a gente vai tá aumentando aqui um ponto na curvinha do tapete, tá? Então, eu vou fazer essa carreira. Vou fazer mais duas de repetição. E aí, eu já volto pra gente fazer aí, no caso, a oitava carreira, né? Porque aqui eu vou ficar com uma, duas, três, quatro, cinco. Vou repetir mais duas. Sete. Então, eu volto na oitava carreira. Já com o fio vermelho. Pronto, meninas. Finalizei aqui as duas carreiras que eu falei que eu iria repetir, tá? De grupinhos de sete pontos altos, separado por duas correntinhas. Então, a oitava carreira, eu já vou mudar pra cor vermelho, tá bom? Então, aqui eu corto o meu fio. Bom, então, tá ficando assim, tá, gente? A minha passadeira. Lembrando aqui que essa minha bancada, gente, deixa eu dizer algo pra vocês aqui. Essa minha bancada, ela tem 1,30 até aqui, ó. Até aqui nessa marcação. Eu vou desfazer, tá? E vou colocar aqui a minha agulha na terceira correntinha. E já vou puxar aqui o fio. O fio vermelho. Pra continuar aqui as nossas carreiras, tá bom? Depois a gente arremata, né? Então, bora começar. Então, o que que nós vamos fazer agora? Qual a parte do nosso trabalho que a gente vai fazer? Nós vamos fazer agora essa carreira aqui, ó. Tá? Três correntinhas, que vale como um ponto alto, duas correntinhas de separação, um ponto alto, duas correntinhas de separação. Vamos fazer quatro pontos altos, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, quatro pontos altos. Essa vai ser nossa repetição. Nós vamos fazer seis carreiras dessa forma. Não vai ser preciso mostrar, tá? Porque é só repetição, tá, gente? Mas eu vou fazer aqui o início pra vocês verem como é. Tá? Então, eu subo aqui três correntinhas, que é a altura do nosso ponto. Duas correntinhas de separação. Eu pulo um, dois. No próximo, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois. No próximo, um ponto alto. Agora, eu vou fazer o quadradinho de quatro pontos altos. Já tenho um, e nas correntinhas eu coloco dois. Por quê? Porque é um ponto alto pra cada correntinha de base. Então, eu tenho duas correntes, então, eu vou colocar dois pontos altos. E no primeiro ponto alto do próximo bloquinho, eu já faço também o ponto alto que forma aí o quadradinho de quatro pontos altos. O bloquinho, né? Então, eu faço novamente duas correntinhas. Lembrando sempre que é um ponto no início, um no final e um no centro. Então, automaticamente, eu pulo dois, venho aqui, faço um ponto alto. Correntinha. Pulo dois e um ponto alto. Nas correntinhas, eu faço dois pontos altos, né? Eu fico com três agora e ponto alto. No primeiro ponto do próximo grupo. Então, eu vou ficando assim, ó. Tá? Eu vou fazer e volto com vocês pra gente fazer aí mais uma parte da nossa passadeira. Bom, meninas, resolvi voltar aqui com vocês, né? Porque eu disse que eu iria fazer seis carreiras na cor vermelha, tá? Eu fiz realmente seis, mas eu acabei fazendo mais uma. Então, ficamos aqui nessa parte do vermelho com sete carreiras, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Eu já tô aqui finalizando a sétima carreira, tá? E o que que eu observei na quarta carreira? Na quarta carreira, eu observei que tava, tipo, emborcando. Eu não entendi o porquê, porque todos os meus tapetes e passadeira que eu já fiz... Mas essa daqui eu precisei fazer e eu tô mostrando pra vocês. Porque depois a pessoa vai fazer como eu estou mostrando, como eu estou ensinando. E vai dizer que saiu errado, que ficou emborcado, que não sei o quê e blá, blá, blá. Então, eu tô, como eu tô mostrando pra vocês o meu modo de fazer, a minha forma de ensinar é essa. Se houver alteração, eu volto e mostro. Desde o início do meu canal, eu faço isso. E não vai ser agora que vai ser diferente, né, gente? Então, em vez de seis, eu coloquei sete, tá? E o que que aconteceu a partir da quarta carreira? Uma, duas, três, quatro. Na quarta carreira, em vez de duas, eu botei três. Mas aonde eu coloquei três correntinhas? Só no meio do nosso trabalho. Aqui, ó, na voltinha, tá vendo? Tem o primeiro grupo, tem o segundo e tem o terceiro. Só nesse daqui, que é no centro do nosso trabalho, tá? Ó, no centro do nosso trabalho. Que é na direção da nossa primeira carreira aqui, em ponto alto, tá? Então, eu coloquei aí três correntes, tá? E aí, seguiu normal. E eu vou continuar aqui, sempre lembrando, se você tiver fazendo. E com duas correntinhas, tá? Beleza pra você? Continua. Não precisa aumentar. Eu aumentei porque eu senti que tava querendo embabadar, né? Que não é bem embabadar aqui. No caso, eu queria emborcar mesmo, assim. Ficar, tipo, levantando a beirinha, tá bom? Então, faço aqui o meu último ponto. Né? Que é o meu aumento. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que eu comecei com uma, né? Um ponto. Aí, na segunda, dois. Depois, três, quatro, cinco e seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, eu termino aqui essa carreira do vermelho com treze pontos altos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. E com aumento, treze. Então, eu faço aqui as minhas três correntinhas. Porque se eu aumentei a partir da quarta carreira, então, todas as minhas vão ser com três correntinhas. Aí, eu sigo fazendo aqui os meus pontos até o final da carreira, tá bom? Então, eu vou finalizar e volto aí com vocês, tá bom? Lembrando que esse aumento é dos dois lados, tá, gente? Dos dois lados da nossa curvinha. Eu precisei fazer esse aumento. Então, o que que eu quero mostrar também aí pra vocês? Que, às vezes, vocês não têm que se ater ao que a professora tá dizendo que tem que ser. Duas correntinhas, três correntinhas, quatro correntinhas. Então, você vai fazendo o seu trabalho e vai percebendo se há necessidade de aumentos ou não. Se há necessidade de continuar um trabalho que você tá vendo que não tá legal, tá? Então, se for preciso fazer um aumento, você faz no seu trabalho pra ficar melhor, pra ficar perfeito, pra ficar de acordo aí com... Tem que ser feito, tá bom? Então, aqui, ó, três correntinhas. Eu sigo fazendo aqui os meus treze pontos altos e agora eu faço só duas correntinhas. Porque o aumento só é no centro do nosso trabalho, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui essa parte e já volto aí pra gente fazer a carreira de ponto alto na cor preto. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando o meu novelo, que eu tô utilizando assim. Que eu até mostrei pra vocês como é que eu faço, olha só. Tá? Ó. Aí, eu tiro bastante aqui, ó, uma boa parte. E vou fazendo o meu trabalho, tá bom? Então, eu vou lá fazer e já volto pra gente fazer aí a carreira em ponto alto na cor preto. Então, faço aqui as duas correntinhas. Não finaliza, né? Porque eu vou finalizar com o preto, mas daí eu já posso cortar o meu fio pro arremate. Então, eu corto o fio. E venho aqui com o preto. Ó. E puxo aqui, deixo um tamanho, né? Que é pra fazer aí o nozinho. Ó. Puxo entre a alcinha. Deixo aqui a agulha. Pra não desandar o ponto, né, gente? E vou dar aqui, ó, meus dois nozinhos. O primeiro sem apertar muito. E o segundo, eu já aperto mais forte. E daí, vocês já sabem, depois a gente vai esconder esse fio pra cá. E esse daqui, se você já quiser ir trabalhando ele e escondendo, você esconde. Senão, você arremata depois também, tá bom? Então, vamos lá? Eu vou deixar ele solto e eu vou arrematar depois. Então, eu vou subir aqui, novamente. Uma, duas e três correntinhas. Aqui são duas correntinhas. Eu vou colocar uma. Ou, desculpa, um e dois pontos. O barulho tá me tirando a atenção, gente. Desculpa aí. Um ponto alto em cima do ponto alto. Então, eu vou aqui, é... Repetir com vocês. Amarrei meu fiozinho. Subi três correntinhas. Aqui vale como um ponto alto. Nas correntinhas de dois, né? De duas correntinhas, eu vou colocar um ponto alto pra cada corrente. E um ponto alto em cima de ponto alto. E assim vai ser essa nossa carreira aí, tá? Todo o tempo. Ponto alto em cima de ponto alto. Sem aumentar ponto, tá, gente? Não vai ter mais aumento de ponto em lugar nenhum do nosso tapete. Vamos fazer aqui ponto alto em cima de ponto de base. Pra ficar certinho aí o nosso trabalho, tá? E assim eu vou fazer até o final da carreira. E volto pra gente começar o bico de acabamento. Que é bem fácil. Eu ia fazer um outro bico de acabamento. Mas a cliente quer igual como eu já vendi o tapete pra ela, tá, gente? Eu já vendi um tapete pequeno e ela queria passar dele igual, do mesmo jeito. Com a mesma disposição de cores. Então, eu tenho que fazer como a cliente pede, né? Tá bom? Então, é isso. Eu vou fazer e já volto aí com vocês. Bom, minha gente. Então, finalizei aqui a carreira. Onde eu fiz aí somente ponto alto em cima de ponto alto. E onde tinha correntinha dois. E lembrando aqui, tá, gente? Que onde tem três, eu fiz três pontos. De um lado e do outro, tá bom? Só isso. Agora, nós vamos cortar esse fio. Tá? Vamos cortar esse fio e começar com o vermelho. Então, vamos lá. Uma, duas, três. Na terceira, eu fecho aqui com o baixíssimo, tá? E vou pegar já o meu fio pra fazer o nozinho inicial aqui do meu trabalho. Você vai fazer da forma que você achar bem melhor. Você pode cortar o fio. Fazer aí a tua emenda normal, como você gosta de fazer, tá? Eu sempre mostro a forma que eu trabalho pra vocês. E aí, a opção de vocês fazerem igual ou não. Tá bom? Mas você pode fazer aí a amarração, né? Que você preferir no seu trabalho. Eu sempre deixo a agulha aqui. Pra não apertar muito o ponto. E faço dois nozinhos. Vocês já observaram aí que eu já fiz o arremate do vermelho e do preto aqui embaixo. Tá? Não tem mais fio pra arrematar. Somente agora esses dois. E o do início aqui, onde a gente começou a fazer o vermelho. Eu disse que eu não iria modificar. Mas eu vou modificar sim. Pra ficar mais bonitinho. Pra ficar melhor. Né? Pra ficar um acabamento mais bonito. No tapete menor, eu fazia um ponto. Pulava dois. No próximo, um ponto. Duas correntinhas de separação. Todo tempo assim. E depois eu vinha fazendo um leque com quatro pontos altos. Um picô e quatro pontos altos. Simples assim. A única coisa que vai modificar aqui. É que eu vou fazer aqueles grupinhos. De cinco pontos altos. Que eu já fiz aí em outros tapetes. Né? Com vocês. Eu fiz até naquele branco. Que é o da Cacau de Abreu. E eu fiz o acabamento diferente. Tá bom? Então, vamos lá. Três correntinhas. E eu vou fazendo aqui, ó. Ponto alto. Ponto. Então, faço aqui três correntinhas. Subo aqui quatro pontos altos. Ficando com um grupinho de cinco pontos altos. Desse jeito. Tá? Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto. Eu vou fazer aqui mais um grupinho de cinco pontos altos. Então, a gente vai ficando assim. Esses grupinhos de cinco pontos altos, tá? Com cinco correntinhas de separação. E embaixo você pula quatro pontos de base. Então, eu vou fazer até o final da carreira. E se você sentir que vai ficar embabadando ou vai ficar franzido, você pula cinco e já coloca no sexto ponto alto. Você vai fazendo o seu trabalho. E se você sentir que tá franzindo, embabadando, tá emborcando, você tem a opção de fazer mais pontos ou diminuir pontos. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer até o final e já volto aí pra gente começar a próxima carreira. Bom, gente. Então, finalizei essa carreira. E eu vim aqui dizer pra vocês quantos bloquinhos desse aqui, quantos fico aqui na lateral. Então, eu fiquei aqui, ó. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, tá? Nessa lateral, quatorze. Aqui também, né? Quatorze, tá? E aqui, na curvinha do nosso trabalho, a gente fica com dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Tá? Aqui do outro lado, do mesmo jeito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Então, fica no total aí quarenta e oito bloquinhos de cinco pontos altos separados por cinco correntinhas. Tá bom? Então, agora a gente vai fazer a última carreira. Até aqui, gente. Eu espero que vocês estejam gostando. Se você já estiver gostando, eu vou pedir aí, por gentileza, né? Você deixar o seu like para o YouTube reconhecer e entender que você está gostando do conteúdo. Que você está gostando e entendendo aí da videoaula, tá bom? Se você quiser compartilhar, eu te agradeço. Se você quiser deixar um comentário aí, uma pergunta, uma crítica, um elogio. A crítica é aquela que constrói, tá, gente? Não destrói as pessoas, tá bom? Eu vou ficar super feliz. E se eu puder responder, eu vou responder aí no comentário. Ou eu apareço aí numa live ou em vídeo para responder para você. Tá bom? Então, se você caiu aí de paraquedas, né? E você está gostando do vídeo, já deixa o like, comenta e compartilha. Se inscreve. Ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu trago aqui no meu canal. Ateliê Rosa Matos, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Rosa Matos. E seja sempre bem-vindo aos que já fazem parte. Meu, muito obrigada por fazerem parte aí do meu jardim, tá? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E é isso, gente. Bora dar continuidade aí no nosso trabalho. Que já estamos aí na finalização, né? Então, vamos fazer a última carreira da nossa passadeira, tá bom? Daí, eu venho mostrando para vocês. Ela completa, né? E dizendo quanto pesou e a medida, tá bom? Então, vamos lá? Pronto, já posicionei aqui a nossa passadeira e vamos fazer a última carreira. Então, eu vou caminhando aqui, ó, no segundo ponto, com ponto baixíssimo. E já faço aqui no terceiro ponto, um ponto baixo. Faço uma correntinha, laço, venho aqui nesse espaço e vou colocar cinco pontos altos. Eu vou fazer cinco e já finalizando aqui essa carreira com vocês, que é o acabamento, tá bom? Eu vou fazer cinco. Se você quiser fazer mais, você faz, tá bom? E vou fazer um picô. Com três correntinhas, venho aqui, ó, nas duas alcinhas do último ponto e faço um ponto baixo. Laço e venho no mesmo lugar e completo aqui os meus cinco pontos altos. Então, eu vou fazer aqui um leque, tá? Nas correntinhas de cinco pontos altos, um picô e cinco pontos altos. Sem segredo, sem mistério, a gente vai fazer essa carreira. Quatro. E... Cinco. Se você preferir não colocar correntinha, você não coloca. Aí, vem direto aqui, ó, um, dois, três e faz o ponto baixo. Eu vou colocar a correntinha, porque eu acho que vai ficar bem bacana, tá? Mas aí, fica a critério se eu colocar ou não. Eu vou fazer desse jeito, tá bom? É... Ponto baixo no terceiro ponto alto de cada bloquinho, que é o ponto do meio. Uma correntinha e faço o leque com cinco pontos altos, o picô e cinco pontos altos. Uma correntinha e vou repetir aí novamente, tá bom? Então, essa é a nossa repetição. Não precisa fazer mostrando todo o tempo, porque vai ser só repetição mesmo, né? Em cada intervalinho aí das cinco correntinhas, você vai fazer esse leque, tá? Então, a gente vai fazendo assim, desse jeito. Se você quiser fazer um outro acabamento, fica a critério teu, tá bom? Se você não quiser colocar o picô, não tem problema, faz só as correntinhas. Mas aí, no caso, você faz só duas e já continua a fazer aí os cinco pontos altos. Vai ficar bem bonito também, se você quiser fazer um outro. Fica a critério teu. Eu tô tentando chegar aqui no máximo do outro que eu fiz, né? Aquela que é igual. Então, tipo, a única coisa que eu mudei realmente é que lá no tapete menor eu fiz só quatro pontos altos, picô e quatro pontos altos. E aqui, em vez de colocar o bloquinho, eu coloquei ponto alto, duas correntinhas, ponto alto e pulei dois de base. Só isso. E vou finalizar aqui e já volto mostrando pra vocês como vai ficar aí a nossa peça, tá bom? Pronto, chego aqui no final da carreira, tá? E faço aqui a minha última correntinha. Venho no ponto baixo inicial aqui dos meus grupinhos e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Fecho com ponto baixíssimo, faço uma correntinha e daí o arremate é por conta de cada um, tá, gente? Eu faço assim, tá bom? Corto aqui o meu fio e depois eu vou arrematar aqui atrás, tá? Bem bonitinho e pronto. E assim finaliza o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado desse passo a passo. E eu vou tá aqui abrindo pra vocês verem, tá? Vou pesar e tirar a medida, tá bom? Bom, então eu coloquei aqui a fita métrica que eu quero que vocês vejam que deu exatamente aqui um metro e vinte de passadeira no comprimento, tá, gente? E de largura ficou quarenta e cinco centímetros. Então, ficou assim a nossa passadeira, tá? E eu espero muito que a cliente goste, que eu espero também que vocês tenham gostado. Eu super amei fazer essa peça e vou pesar, né, pra vocês saberem quanto ficou. Bom, meninas, então a minha passadeira ficou aí com quinhentos e quarenta e cinco gramas, tá? Ficou um tamanho bom, né? Vocês viram aí um metro e vinte por quarenta e cinco centímetros. Super econômica, né? E sobrou aqui tudo isso de barbante. Lembrando que esse cone eu tinha um quilo ainda, né, nele. Um quilo e vinte, mais ou menos. E esse daqui tava pesando seiscentos e setenta e oito gramas. A gente tem que considerar aqui o valor do cone, né? Deve ser de quarenta. Esse daqui deve ser quarenta gramas. Esse aqui deve ser oitenta. Enfim, tem que tirar aí o desconto, né? Mas, considerando, ainda tem aí mais de um quilo de barbante, porque aqui ficou seiscentos e... Seiscentos não, ficou setecentos e oitenta e sete gramas, contando com o cone, tá, gente? Tirando aí os oitenta e sete, vamos dizer que ficou setecentas gramas. É como se fosse um cone de... Esse cone pequeno aqui, ó, né? E esse daqui sobrou só trêscentos e sessenta e quatro gramas. Tira aí quarenta gramas, fica ainda trezentos e vinte e quatro. Ainda fica trezentas gramas. Fica metade de um cone. Então, praticamente, aqui eu tenho um cone e meio, né? De fio, tá bom? Considerando aí que eu tenho quase, né? Mais de um quilo aí, né? Nesses dois. Dá pra fazer duas peças, né, gente? Duas passadeiras ainda. Ou de três a quatro tapetes pequenos nessas cores aí, tá bom? Então, é isso, gente. Realmente, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu super amei, tem esse passo a passo pra vocês. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer em... Responder pra vocês aí, tirar dúvidas, tá bom? E é isso, gente. Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima videoaula, se Deus quiser. E ele quer, né? Beijos, fiquem com Deus. Tchau.